E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10, eu insisto que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. E aí pessoal, tente mostrar que nem nada demais. Cê me chama na parada, acho que só decorada, era pra ter ser passada, yeah, yeah. Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão. Siga palma dessa pena, mas agora mano, cê não passou. Diz que era engano, passou uma nova, ele vem já e Dudu, é Dudu, saca-tô. Ele só parece que eu tô só, mano aqui é 40 graus, eu vi de vitória, a mano de branco no céu, prendendo mais do que passar. Ele teve a batalha com o Jay, engraçando mano que teve um milhão. Nessa mesma semana, que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tchucu, pa, chucu, cara mano, sabe que agora eu já vou eficiente, quer ver uma sua vai ter, só que o ponente vai ser diferente. Vitória, vários, tente, tudo, também não pode, pá, história eu faço, eu vou ser que tá para a cuda. Eu vou segurar, vou segurar o microfone, não importa o que eu faço, mano, ele sempre vou, tem que gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino, isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você vem, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é Diogo, esse é o Deus que a gente que nem menino. Não, não, pode, pá, mano, sabe que você não arranja nada, eu vim do Olimpo, tem vários deuses que estão pela minha rua, na linha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar, ei, a tua vontade é minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima. Senta no Olimpo, eu sou cretos, enquanto você usa o raio, o papo na narina. Tchucu, pa, na sua boca, vê que você não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu. Esse Jackson é incrível, se existe, cê é praio, sabe que de onde eu vim, seus é de tempo de raio. Mano, tá melhor, tá ligado, eu vou te ensinar, você então anda de chineirais, só pra te buscar. James Brown, enquanto esses MC branco de bigode fino, põe a capisa lá e vem se achando, mano, brau. E já bate a cabeça, não é um perigo, sucesso é quem é de brau, cê sabe o perigo. Eu não defino freestyle, não define nada. Mas com a menorina escura, já mudou a parada, eu sou a matéria escura que vai queimar seu botão. Eu sou do toque na rima, hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic, que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima, pra buscar a minha grana. Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passou pela mesma fome mano, sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque mano, é mais entrevista, acha que é mais fácil, o mesmo preto ou o branquinho da revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, importa o que eu tenho. Ele tá ganhando o batalete, o jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo, eu errei. Isso que é bici mesmo, de verdade. Pra baixar a cabeça, quando o papo é freestyle, sagacidade. Eu erro, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda. Eu tô errando, não pode ir pra. Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo, pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais. Então, agora se ganha... Oh, ei, ei. Quer me ganhar na minha quebrada, mano, eu te convido. Cuidado, mano, você tem que aceitar o perigo. Mas agora que a batalha, mano, eu te paro. Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro, oh. Abaixa a janela e respeita os barulhos. Sabe por agora, você tá falando, oh. Não me colou na minha quebrada, nada. Por que você não percebeu, você tá apanhando. Percebeu que você tá engasgando. Acho que o Dudu nervoso tá ficando. Ele falou que eu vou a pé arrumado. Meus caras não doem, só que eu já tô acostumado. Tio, você é uma pode pra mim, você é um fusão. Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão. Vou te ficar, mano, você tá fudido. Vou tomar sua banca e você não pula comigo. Eu não tenho, porque eu ando só. Por que que eu saiba, vende. Mas a minha quebrada tá normal. Se você vai pular, rolando o mundo, manda descer no sinal. Manda descer no sinal. Quando eu tá normal, sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental. Ele não manda descer, ele não me leva a mão. Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele tava um pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá. Ele me conhece como o cara que tava no lá. Que anos atrás eu tava no 031. E hoje é conhecido no Brasil como o número um. Ele é um músico, ele também faz lá. Ele não me conhece, eu apareço pra matar. Ele não me conhece, eu já é pouco. Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo. Tinha que tá no topo e eu nem tô lá. Uma resposta manda, como vou chegar. Essa história de topo é pra cuzão. Eu só quero conforto e minha mãe vem do pra mim. Você tá louco? Ela vai morrer se você que for o piloto. Vai notar nem pra descer a rima. Eu sei que você não tá lá. Tô vendo o seu corpo lá de cima. Ela sabe por que eu sou da favela. Eu não sei dirigir. Por isso eu pago o piloto pra ela. Ela não se pergunta que eu vou dirigir. Já eu sou diferente, eu sou eficaz. Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz. Ela mesmo queria sentir o poder do navão. Porque eu te dizia que ela só podia pilotar fã. Porque ela é capaz, isso o céu me explica. Eu deixo lá com o motorista nome porque ela é uma preta rica. Eu deixo lá. Eu estou só no produção. Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks. Eu tô lá na minha casa, batado no Frutalup. Ei, monta doce casa atrás. Enquanto esse cara, você faz é o seguinte. Pau do futebol hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, bico com tudo FL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. Você tá ligado, é esquina. Não teve o enigma. Até porque eu confundi o Frutalup. Com outra dimensão, você tá cortando só no Frutalup. É Frutalup. E é por isso que você é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que eu apagou. Tá, pegou. Pode vir com isso ódio, macho, negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma faca, fazer um mato. Você e o Bolsonaro. E essa aqui é o terceiro. É, eu falo besteira. Mas alguém se gosta de uma garçoeira. Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vazia, traga um cabelo. Porque o cabelo no deserto. Ei, não é você nem hip-hop, é render. Você e o Bolsonaro, suas rimas, a cada vez. Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que no mundo imaginário, ele quer ser um hilário. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel Moscou nas pavelas e logo especeu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs de anos, pode ser de bebê de filhos. Teve uma confusão no inferno. Me enviaram aqui um poeta morto. Sabe por que eu tenho flor e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação. Nesse conforto. Ei, você não sai dessa. MC com pensamento, um pequeno me estressa. Pois, fala pra caralho disso. E também você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala uma peça. Nada que me pensa. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto eu sou otário, eu tô falando pra caralho. Eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Eu sou uma peça nessa parada. Sabe que eu ando a puta de linha. Todos os movimentos, a qualquer momento. Tô matando rápido, eu sou a rainha. Eu tô nessa, já matou. Com calma, eu sempre dou. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei? Eu te vi lá. Na hora de evoluir, eu me evoluí. Eu quero ver você me pegar. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente, eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente, que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente, é que a coroa da mente é Sinto uma armadilha, por isso eu faço isso, por mim e pela família Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pra você Então, minha coroa me acompanha, não manda decorada de perder na frente da mãe Então, merece a meta idiota, porque eu tenho a placa, a mão e o HD, mudou de rota É melhor em sério, não pode crer, sou mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importa um LSD, eu sou Michael Douglas, o K-Fox, mais rápido que você Ah, pode tirar o sonho alto da vida, se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida, ei, dominar o beat dá pra gente rimar Uma parada que você para, para pisar, se preocupou com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que eu ia falar Ah, vem pra dar mensagem, isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pôr na roleta como sempre, já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom, eu boto todas e quem atira a cruza Já que o suíço de dar cobre, eu me matei de trampa Ah, ah, e eles tão se procurando, tipo se vem tempo e tão procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arravando, tá aí no que você fala O problema é que você me escuta Provavelmente é que tudo que eu sei, eu quero te abala Como se puser a última bala no tampão E não quebrar vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta Ei, ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco, Deus do vinho Álcool e drogas, não quiser nem Cuidado com que você bebe Mas, mano, eu não nego, nego Tipo você que apagou a dinha, eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei, se eu quiser beber, pepo Se eu quiser fumar o frumo Se eu quiser mudar, eu posso Mas bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás era tudo nosso E os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem Hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns estão perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho torto E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro É pra falar que me achava Era serviço Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Obrigado, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Full HD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimas Full HD Rimas Full HD Aqui